Infante, água que sente na placenta Sonha nascente em formação Cresce semente em evolução Segue adolescente em vulcão Água, fogo, ebulição Lavas de vida em profusão A boa nova é ser água que sacia É ter o fogo da alegria Água nova é ser terra Mão da vida Sentir no ar a sabedoria Terra quando o adulto Pés no chão É formatura nessa estação Flor matura, nova lição Em ar é ser mil Descobrir O voo livre do coração Sabedoria leva nas mãos A boa nova é ser água que sacia É ter o fogo da alegria A boa nova é ser terra É ter o fogo da alegria Sentir no ar a sabedoria Sentir no ar a sabedoria É ter o fogo da alegria É ter o fogo da alegria Sentir no ar a sabedoria Sentir no ar a sabedoria Sentir no ar a sabedoria OTHER